Olá galera do YouTube, aqui quem está falando é o Luiz do canal Luiz Gonçalves Estou aqui hoje para mostrar para vocês um mapa de Minecraft muito foda Eu sei que vocês vão gostar É de PVP, de esconde-esconde, o que vocês quiserem, de pega-bandeira, sei lá, o que vocês quiserem O mapa é bastante grande e tem vários lugares para se esconder e para batalhar, né A versão do Minecraft que eu estou agora, como vocês podem ver aqui no canto, é a versão 1.2.2 É a versão mais recente do Minecraft até agora Que eu vejo que estou jogando aqui, que não está dando erro, não está travando, não está saindo do jogo nem nada Então vamos parar de enrolação, vamos lá para o mapa O nome do mapa é Favela do Torrada Eu ia botar Morro do Sabiá, mas só que eu não gostei muito desse nome não Porque ia ficar muito plágio, sabe Mas Torrada também, se bem que deve já existir também Existe tanto nome aí esquisito De favela, de comunidade Que a gente fica até meio Ah, qualquer coisa vai ser plágio Ah, entramos aqui no mapa Como vocês podem ver É bastante arborizado o local Tem uns prédios ali que estou terminando de fazer Mas vou disponibilizar o mapa mesmo assim Daqueles prédios em construção Se vocês quiserem terminar, vocês terminem E como vocês podem ver aqui na entrada da favela Vocês já podem ver logo de frente ali Uma breve tentativa de construir o Cristo Redentor Ah, não ficou igual não, mas está bom É... Ao passar por esses... Esses comand blocos, esses blocos de comando Vocês automaticamente ganham itens Aqui, como vocês podem ver lá Complexo do Torrada Conta com várias casinhas, como vocês podem ver Cheio de beco, cheio de viela Cheio de passagem Cheio de passagem Bastante coisa aqui interessante Nesse mapa Pra cá vocês vão ver um terreno abandonado Cheio de mato Aqui de cima se dá pra ver já Como que está o mapa Se liga, tem o McDonald's ali Tem... Uma prisão ali Um presídio ali Já já vou lá Mostrar pra vocês Vamos dar uma guardinha aqui Opa Cara, eu não sei Qual foi dos meus amigos Que colocaram esse... Esse golem de ferro aqui Mas... Depois vocês matam ele Se vocês quiserem Estão protegendo a aldeia O caso dos zumbis É... Vamos então pra lá Vamos dar uma exploradinha Aqui é o barzinho que eu criei Esse aqui é o campo de futebol Que o meu primo John Tá criou Aqui... É o escadarão Vamos lá Vamos que vamos Ah, pera aí Pera aí Calma aí Tem que mostrar aqui também Aqui tem uma passagem Que dá pras casas dali E se você vir mais pra cá Você vai dar em outro local Aqui da favela Bem escondidinho Escondidinho entre aspa Aqui tem uma vista melhor Lá do... Do local de lá Os prédios lá Tá tudo faridão Mas... Vou agitar com o tempo Então as casinhas pra cá Pã... Aí que tem Lanchonete do seu Braga Como vocês podem vir ali Tem algum negócio de vidro ali Aquela ali já vou mostrar pra vocês Aquela ali é de trem Que liga a favela A cidade O mapa não é muito grande Não porque Eu tô usando o mapa antigo Do Minecraft Aquele que não Aquele que não é infinito Que tem limitações Porque eu acho até melhor Se vocês subir pra cá Vocês vão chegar na casa Do dono do morro Tá falidinho assim Porque Não decoramos Mas Dá pra jogar O importante não é o... A decoração Mas sim Conteúdo do mapa, né Vamos entrar aqui no Cristo Vamos subir Vamos voar Sempre que eu vim Na escala Não dá pra voar Ai meu Deus do céu Esse nosso Você pode ver Tem uma bandeira aqui em cima Que a gente colocamos Para jogar Pegar a bandeira Entendeu? Vamos lá Entrando aqui Vamos parar Onde? Na linha do metrô Não sei por que tem essa lana aqui Vamos parar na linha do metrô Do trem Trem bala Da colina E vamos lá pegar o carrinho Caraca Esqueci aqui de história Cara Eu gostei bastante desse Novo sistema de blocos aqui Cara Facilitou muito Gostei bastante Só que agora Pra mim Aprender onde tá Cada item Fica meio difícil Porque Já não era bom De encontrar itens No Minecraft Agora com esse novo modelo aqui Deixa eu procurar aqui Peguei aqui já Vamos que vão Vamos dar um raizinho na cidade O trailer O trailer é bastante pequeno Gente É só para Chegar mais rápido na cidade Porque Ao invés de estar lá na favela E pegar um carinha por aqui Aqui ó A cidade é aqui No direto Vocês repararam Na fazenda Que eu não fiz ainda Mas eu deixo vocês Fazerem o que vocês quiserem No local aqui O mapa tá livre aqui Pra vocês fazerem o que vocês quiserem Vamos lá Deixa eu pegar outro carrinho Voltando aqui Vou parar aqui na cidade A cidade não tá bonita não Porque Não foi capuxada Foi só mais um mapa Só para Dar um efeito Aqui Como vocês podem ver Nem tá tudo pronto ainda Aqui tem um sistema Que eu coloquei De check point De check point Se você Pisando aqui Se eu morrer Você nasce aqui Entendeu Vamos até aqui no presídio Que o presídio Ficou na moralzinha Desculpa gente Tinha Um matinho crescendo aqui Mas tiraram Deixa eu dar uma colocada aqui Com podzão Pod de osso Não tem muito mistério As telas são tudo padronizadas São tudo nesse estilo aqui A gente pode ver Local escuro E com o tom de abandonado Tem muito o que mostrar A outra bandeira do mapa Fica em cima desse prédio Aqui Nesse prédio aqui De bloco do nether De tijão do nether Na verdade Ele fica aqui em cima Caso vocês quiserem Jogar Pegar a bandeira Ele tá escurecendo aqui Vamos que vamos Terminar lá Esse vídeo Mostrando algo Bastante interessante Que é essa torre aqui Parece assim Mas não é sempre as torres Luiz Não, não é sempre as torres Temos uma passagem secreta aqui Na verdade duas Duas e uma só Aqui vai pra outro canto Que eu quero que vocês Descobram sozinhos Caso vocês baixem o mapa Então que vamos Vamos subindo Olha lá Eu saí em cima do morro Se você quiser invadir Palminhando Só vai de por aqui Pode ver Esse é o mapa Vou dar um teco ali Vou dar um teco ali Deu um Eu já estou correndo Sou muito ruim de mim Gente Falou Fui